Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bom, minha gente? Pois é, hoje o José tá mais histérica que o normal, entendeu? Minha gente, batemos 40 mil aqui no YouTube! Tô muito, muito feliz! Quero muito agradecer, primeiramente, a Deus por ter me dado essa bênção, essa graça de José trabalhar com o que ama, com o que, sério, eu não passo um dia sem pensar aqui no meu canalzinho, minha gente. Eu amo trabalhar com isso, eu amo gravar vídeo pra vocês, eu amo, tá? Eu simplesmente amo, sou apaixonada pelo que eu faço. E, sabe, ai meu Deus, eu tô muito, muito feliz! Quero muito agradecer a cada uma que tá aqui comigo, entendeu? Que comenta, que deixa o like. Gente, sério, a interação de vocês é a coisa mais importante que eu tenho, porque se não fossem vocês, não teria José, não teria canal no YouTube, não teria nada, entendeu? Ai, que batalha! Minha gente! Apolo, viu? Minha gente, pois é, vocês já sabem que José não tem maturidade quando tá feliz, né? Minha gente, dá vontade de ir aí, eu não sei, entendeu? Mas eu quero muito, muito, muito tentar, né? Retribuir um pouquinho do carinho que eu recebo de vocês, porque não é pouco, é muito. Cada vídeo que eu posto diariamente, né? Vocês me bombardeiam de tanto carinho, entendeu? Então, minha gente, eu me sinto muito querida, muito amada, me sinto abraçada por cada um de vocês. E é isso, minha gente, agora, bora agora! A meta agora é 50 mil, né? Rumo a 50 mil, ai meu Deus! Minha gente, eu tô muito feliz, sério. Há um tempo atrás, isso pra mim era impossível. Só era um sonho na minha cachola, sabe? Lá no dedo da minha cabecinha. Mas hoje eu sei que pode ser real, tá se tornando real, graças a vocês, né? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada! Tá bom, parei, parei! Minha gente, se 40 mil eu tô assim, imagina assim. José, tipo, é infartar, minha filha! Minha gente, se 40 mil eu tô assim, imagina assim. Minha gente, se 40 mil eu tô assim, imagina assim. Minha gente, quero mostrar pra vocês esse mimo tão lindo que eu recebi da amiga Marcela. Um inscrito aqui do canal. Marcela, um cheiro pra você. Muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Desde já, já, minha imagem, né, meu amor? Você é maravilhosa, ó! Ela mandou uma lembrancinha aqui pra mim. Junto veio a cartinha que eu já li. Ó, a cartinha tá aqui. Uma cartinha cheia de carinho, cheia de amor. Ela também é daqui de Jaboatão. Tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o canal da Marcela linkado aqui no meu bolso de informações, tá? Pra você conhecer. Ela é artesã. Minha gente, enfim. Minha gente, olha a coisinha maravilhosa que Marcela mandou pra mim. Marcela, muito obrigada, viu? Você acertou, não. Você se amostrou no presente, entendeu? Eu amei, amei. Eu tô com pena. Eu vou confessar que José tá com pena até de tirar da embalagem, porque eu sou dessas. Minha gente, ó, olha o ninho. Ai, meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que capricho. É isso, abraço. Muito lindo, meu Deus. Isso aqui, pra dar como lembrancinha, né, em alguma festa, ou não sei, em algum evento. Meu Deus, que coisa linda. Eu amei, Marcela. Eu tô apaixonada, mulher. É, amei, amei, amei. É minha cara. Minha gente, mas minha cara é impossível, né? Não, não, não. Olha só que isso. Tudo rosa, então vai ficar na minha prateleirinha o quê? Rosa, né? Vou colocar aqui, vou arrumar um jeitinho pra deixar aqui, ó, no meu tampinho, né? Vai ficar lindinho. Prontinho. Ai, meu Deus, que coisa linda. Marcela, um cheiro eu amei, viu? Bora lá. Comecei o vídeo tirando algumas roupinhas aqui desse varal, que agora eu vou novamente lotar ele de roupa, viu? Porque esse dia chovendo, minha gente, eu deixo acumulado tanta roupa, vocês não estão entendendo. A vontade que eu tenho é de dar na minha cara, entendeu? Eu não tenho máquina, então o tanquinho que eu uso, ele não se trifuga. Minha gente, o tanquinho que eu tenho é maravilhoso, entendeu? Roda até perto se eu botar aqui. Mas o problema dele é que ele não se trifuga, mas calma que até o final do ano, o jantete compra uma maquininha e vai se acertar aqui, as coisas por aqui, entendeu? Tá? Mas enquanto isso, graças a Deus pela vida do meu tanquinho, porque me ajuda muito, porque minha filha quem lava a roupa é ele, viu? Meu tanquinho trabalha mais do que muita gente. Não, 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 não. Prontinho, minha gente, já estendi aqui, ó, as roupinhas que tinha pra estender, já estão aqui escorrendo, né, pra poder secar. Minha gente, olha só como ficou meu arranjinho. Ai, meu Deus, ficou muito lindo nesse cantinho. Ó, pra isso, minha gente, que delicadeza. Não, deixa eu mostrar de novo, porque eu amei. Muito lindo, né? Ó, pra isso, ó. Bem levinho, tá? Muito delicado, bem caprichado. Eu amei, meu Deus. Vou deixar aqui por enquanto. Aqui nessa buboniere, ó, eu coloquei aquele bizinho que eu comprei na feira, sabe? Que eu fiz na sexta-feira, coloquei aqui. Vocês lembram desse potinho aqui que eu comprei pra colocar meus absorventes, né, bem organizadinho, enfim. Acabei colocando meus absorventes em outro potinho e, minha gente, ó, esse potinho tava sobrando, né? E aí, eu organizei minhas buchas e o bombril, ó. Coloquei aqui dentro. Vê só como ficou organizadinho. Deixa eu abrir aqui pra tu ver bem direitinho, ó. Coloquei minhas buchas, as duas tampinhas da pia e do tanque estão aqui. Aí, tem esse coisinha da privada, sabe? Ainda tá dentro da caixa. Coloquei aqui também, ó. Como ficou organizadinho. As buchas, os bombrilhos, aí coloquei isso daqui e as tampinhas. E tampei. E tá assim, minha gente, bem organizadinho, viu? Gostei. Se por acaso você tem bucha aí em estoque e fica bagunçadinho, ó, compra um potezinho, amiga. E aí, tu coloca tudo junto, as buchas e o bombrilho, entendeu? Não coloca a pastinha sanitária, não. Só coloquei a pastinha aqui porque... Não me julguem, calma, tá? Só coloquei aqui dentro porque eu só tenho essa. Eu só tenho uma aí pra não ficar jogadinha. Aí, eu coloquei aqui dentro. Mas quando eu usar ela, tirar daqui, aí eu vou colocar... Só vou deixar realmente a bucha, o bombrilho e as tampinhas do tanque e da pia, tá bom? Aí, é isso, minha gente. Vou colocar aqui de volta. Aqui é o meu lencinho de limpeza. Tô usando muito, viu, minha gente? Pensa numa coisa maravilhosa. Tô usando bastante. Meu borrifadorzinho, eu preciso fazer até uma misturinha, porque eu já vou usar hoje pra limpar algumas coisas. Então, é isso. Tá assim. Minha prateleira já tá bem cheia. Graças a Deus. Minha gente, semana passada isso aqui não tinha nada, entendeu? Tem sabor em pó, tem tudo. E aí, organizei ontem, né? Passei um paninho aqui também. Minha gente, a gente tem que trocar. Ó pra isso. A prateleira já tá toda destruída, né? Porque bate muita água aqui. Mas a gente quer em breve, tá? Não muito distante. Eu quero fazer um armariozinho. Não sei. Mas eu quero dar um jeitinho aqui nesse canto, porque eu sei que tá feio. Muitas meninas comentam, né? Josi, faz isso, faz aquilo. Mas, minha gente, o que falta mesmo é o cast, entendeu? Porque boa ideia, entendeu? E bom gosto, a gente tem. Só falta realmente isso aqui, ó. Pra poder executar tudo que tem na minha caixola. Mas eu vou dar um jeitinho aqui nesse cantinho. Eu vou tirar essa prateleira. Nem que seja pra colocar outra, mas eu vou dar um jeitinho por aqui. Aqui tá os panos de bundas, né? Estendidos também. O sol hoje tá bem bonito. Se bem que já tá chegando uma nuvem por ali, ó. Pra atrapalhar o sistema. Mas tá bem quente hoje o dia. Olha, o asfalto chega, tá pegando fogo, minha gente. Um mormaço terrível. Muito quente. Queria até fazer o vídeo com o cabelo solto, né? Mas, minha filha, a temperatura mandou eu tirar o cavalinho da chuva. Então, já aprendi. Agora eu vou começar a organizar aqui o terrozinho. A cozinha, né? Júlio, o que é terrozinho? Pra quem não me acompanha há muito tempo, terrozinho é um apelido muito querido. Eu coloquei na minha cozinha porque a bichinha é pequena, mas só vem pra cruzar, entendeu? E aí é isso mesmo. Eu vou organizar a pia. Ali tem uns pratinhos pra lavar, uns pratinhos pra guardar. Vou fazer muita coisa não, tá? Porque no final de semana ninguém merece. Então, eu só vou dar aquela tapeada assim na casa pra realmente na segunda-feira, entendeu? Eu não amanheci muito zoniada. Mas eu não vou fazer faxina não. É só realmente aquela organizaçãozinha bem diária. Então, bora lá. Deixa eu puxar um pouquinho vocês pra cá. Agora sim, bora sim, bora organizar essa pia. Também temos aqui uma vasilhinha de verduras pra higienizar. Eu sei que vocês adoram, né? Quando o José higieniza as verduras junto contigo. Então, eu deixei aqui separadinho pra gente lavar bem juntinhas, tá? E eu sei também que os corredor, minha filha, que eu comprei na Star Shop, faz o maior sucesso. Então, quando eu tiver lavar nas verduras, higieniza, eu vou falar também um pouquinho sobre o escorredor, tá? Porque eu sempre, sempre recebo dúvidas aonde eu comprei, quanto eu paguei, se tem de outras cores, enfim. Então, eu vou organizar a pia pra pegar essas verdurinhas aqui, pra lavar, pra colocar dentro da geladeira. Minha gente, o quilo do tomate aqui no mercadinho, perto de casa, e o tomate tá bem bonito, vocês acreditam que tava por apenas R$2,50, minha gente? A última vez que eu comprei tomate, eu paguei R$7,99. Fui no mercadinho ontem, R$2,49. Eu só queria, entendeu? Trazer a safra toda que o mercadinho tinha lá, porque, minha gente, eu tô com medo que o tomate dê outra subida. Mas aí, eu comprei bastante tomate. Minha gente, não. Dessa vez, eu já diria que eu paguei isso. Manha tá... Filho, manha tá vindo aqui em casa hoje, e eu acho que eu vou dar um pouquinho a ela, porque tem muito tomate, entendeu? Eu comprei muito mesmo. Eu comprei tanto tomate, só deu R$4,00. Maravilhoso, né? Bora lá, minha gente. Bora lá agora organizar a pia. Vamos embora. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu paguei R$10,90 No dia que eu comprei só tinha essa corzinha E outra cor neutra Tipo assim, um verdinho, puxando por cinza Eu não sei explicar Mas era uma cor bem neutrinha E eu acabei trazendo, né? Lógico, rosa E o bom é porque ele tem essa extensão, tá vendo? Ele fica desse tamanho Tanto quanto desse tamanho aqui menor Entendeu? Entendeu? E o bom é porque ele tem essa corzinha Correria, minha gente Correria, meninas Deu uma paradinha aqui no vídeo Mas foi coisa assim, sabe? Acho que de uma hora Porque o bebê acordou Aí eu fui dar leite, dar banhinho Enfim, né? Organizar os meninos E aí agora eu tô retomando Já organizei a cozinha Lavei os prados Separei aqui todo o material Porque eu vou fazer o pudim Minha gente, eu acordei com vontade E não desejo, tá? Desejo não E não desejo Só a vontade mesmo De comer o pudim O pudim à noite E aí eu vou fazer um com vocês E bora lá Como a cozinha já tá bem limpinha Organizada Não tá nada Essas coisas Mas tá limpinha E aí pra finalizar a cozinha Eu vou passar esse pinho bril aqui Eu comprei nessa última feira Que eu fiz Minha gente, olha Tem nem o que falar muito Bem cheiroso Limpa a bactéria, né? Como diz aqui Bora lá Vou passar um pouquinho aqui na cozinha Pra dar aquele cheirinho, sabe? De limpeza Que eu adoro E bora lá Passar um pouquinho aqui nesse chão Já limpei o fogão também Fiz aquela limpezinha de sempre, sabe? Que vocês sempre acompanham aqui no canal Minha gente Vai ser só um paninho Um banho de gato, viu? Só por cima mesmo Só pra ficar cheirosinha Porque não vou caprichar muito hoje não Não é final de semana Ninguém merece estar agarrada no serviço de casa 24 horas, não é verdade? Só vou passar aqui pra dar um cheirinho Mamãe pra lavar Obrigado Não, você escorrega Prontinho, minha gente Passei pano aqui na cozinha Minha gente Tá um cheiro da gota Tá bem cheiroso Inclusive quero recomendar de novo Eu sei que eu já mostrei Uma trocentas vezes pra vocês Mas ó, esse daqui, minha gente Pinho bril É muito cheiroso, tá? Ele é da Bombril Tem falando aqui que mata 99,9 das bactérias Então assim, maravilhoso, né? Eu não canso de cheirar Minha gente Tem um cheirinho muito, muito bom Foi 5 reais e pouquinho A cozinha tá tão perfumada aqui, sabe? Nossa, tá maravilhoso isso aqui Agora bora lá Deixa eu lavar aqui minha mão E vamos começar a fazer o pudim Minha gente, pudim Você já sabe, né? Nem vou passar a receita pra vocês Porque é uma vergonha Porque pudim todo mundo sabe fazer Mas se por acaso Tem alguma Josete Que não sabe fazer pudim, né? Bora lá Eu vou passar pra vocês Amigo, eu ia passar de todo jeito A pessoa é demente Então não liga não Bora lá Vou começar colocando 3 ovos Tem aqui dentro dessa xícara, ó 3 ovos, tá bom? Bem grandes por sinal Quer dizer, é isso mesmo Bem grandes por sinal Vou colocar aqui Vou colocar uma caixinha De leite condensado Minha gente Essa caixinha aqui, ó Vai vencer Ela vence dia 8 do 8 Hoje é dia 4 Então tem, né? Praticamente 4 dias ainda pela frente Então dá pra usar Tava na promoção Paguei 2,99 reais Porque como tá perto do vencimento, né? Aí o mercadinho aqui perto de casa Colocou um carrinho cheio, né? Cheio Desse leite condensado Vou colocar aqui Essa caixinha É bem grossinho Essa Marte També Eu acho que eu nunca Tenho usado não Tá assim na primeira vez Ele é bem grossinho Nossa, gostei Eita, danosa Minha gente Amassei a caixa todinha Esquecendo eu Que ainda vou usar Pra colocar o leite dentro, né? Quem nunca fez isso, hein? Minha gente Como a pessoa Possa e demente É esse nível? Pronto, ó Desamassei E agora a gente vai usar Uma medida de leite Com essa caixinha aqui mesmo Prontinho Vou colocar aqui Prontinho E agora é só bater Até misturar tudo Bora lá Agora vamos lá fazer a cauda Fazer a cauda, minha gente É muito simples também Eu já faço a própria cauda aqui Dentro da forma Que eu vou fazer o pudim Bora lá Só vou usar Pra fazer a cauda Uma xícara de chá de açúcar Tá bom? Eu não uso água Manhã faz desse jeitinho aqui Aprendi com ela Então, né? A vida toda Faço assim Tampar aqui o leite Bora lá Ó Só vou colocar aqui, ó Já acendi o fogo, né? Vou colocar aqui Diretamente na forma Uma xícara de chá de açúcar Parece que não vai dar certo Viu? Mas dá As amigas que já fizeram assim Comentam aqui Jô, eu faço desse jeito Eu quero saber Bora lá Minha gente É nessa hora Que eu sinto falta De ter aquela luvinha De pano, sabe? Pra segurar aqui, ó Aí tem que usar pano de prato Mas Eu tenho que comprar, viu? Pensa uma coisinha Que eu tenho que comprar Aí eu seguro aqui, ó E vou mexendo Prontinho, meninas Ó Já ficou pronta a cauda Fica uma cauda bem bonita Viu? Olha pra isso Fica linda Muito bonita Fica bem grossinha também Eu amo fazer assim mesmo Sem colocar água, viu? Só com açúcar mesmo Quando der ré Que pra mim Já fica num ponto perfeito E aí agora eu vou adicionar aqui, ó A nossa mistura do pudim Depois levar ao forno Em banho-maria E esperar Cozinhar É o tempo que eu faço As outras coisas Manhã disse que ia dar uma passadinha Por aqui mais tarde Aí já tem alguma coisinha Pra gente bliscar, né? Meninas, eu não tenho papel alumínio Então eu vou colocar no forno Assim mesmo, tá? Então eu vou colocar no forno Minha, 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 minha Minha, minha Maybe we got time, 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 time To make this right, 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 right Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it Maybe if I try to fix this hard then I could have saved Meninas, agora sim Chegou a hora da verdade, viu? Coloquei meu pratinho aqui O pudim já tá pronto Tá bem frio Agora vamos desenformar E ver, né? Como ficou nosso bebezinho Bora lá Toda vez eu faço uma oração antes, né? Pra que dê tudo certo Porque é o bichinho difícil, viu? Bora lá Um, dois, três e... Já Sintem que foi inteiro, viu? Bora lá Será, minha gente? Será? Será? Bora lá Aê! Eita, poxa! Ficou lindo! Ó, pra isso, minha gente Se eu não tivesse gravado Eu acho que vocês nem tinham acreditado, né? Que foi Josiete mesmo que tinha feito Minha gente Ficou muito lindo Ó, pra isso Rapaz Olha Já dou pra casar, viu? Minha gente Eu tô passada Eu acho que esse foi o pudim mais lindo Que eu já fiz na minha vida todinha, viu? Minha gente Ficou muito lindo Ai! Minha gente Eu vou ficando por aqui Espero muito Muito mesmo De coração Que tu tenha gostado Vê-se de passar mais um tempinho aqui comigo E é isso, minha gente Vou ficando por aqui Já anoiteceu, inclusive, né? No corre-corre No dia aqui com os meninos O tempo não chanta e passa Mas é isso, minha gente Agora eu vou correr Vou editar esse vídeo pra vocês Pra vocês assistirem ele na segunda-feira Então Um cheiro muito grande pra tu Muito obrigada pelo carinho de sempre E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!